Nós estamos de volta e desta vez com as últimas notícias envolvendo a família do saudoso apresentador Gugu Liberato, que após uma invasão à casa, chegou a informação a respeito da filha do eterno apresentador Marina. A família foi chamada e a polícia confirmou essa notícia. E além dessa situação que deixou todos de queixo caído, acabou vazando um áudio aí na mídia de uma conversa que deixou todos chocados entre os filhos do apresentador, trazendo à tona uma situação que ninguém esperava. Algo vivido ali no meio da família, que realmente é uma situação inimaginável. Algo que ninguém esperava que pudesse estar acontecendo na família desse querido aí apresentador que faleceu após um grave acidente e deixou saudades. E antes de eu te contar aí todas essas notícias envolvendo a família de Gugu Liberato, eu te peço que se você é novo aqui, se inscreva no canal, fique por dentro de tudo que acontece no mundo dos famosos. E se você já acompanha aí as notícias aqui no canal, eu te peço que deixe aquele like para que esse vídeo alcance ainda mais pessoas. Então, pessoal, a notícia que acabou aí vazando e que foi confirmada e caiu como uma bomba sobre a família do querido apresentador Gugu Liberato. E essa informação, segundo aí as fontes que emitiram essa notícia, foi mantida em segredo, mas acabou sendo aí espalhada na mídia neste momento tão tenso que a família está vivendo diante de uma disputa pela herança do apresentador. E chegou a notícia que chocou aí o país envolvendo uma das gêmeas aí filhas do Gugu, Marina Liberato, que após a invasão a uma casa, a polícia foi acionada e a jovem chegou a ser detida pelas autoridades americanas. É isso mesmo, pessoal. A filha de Gugu acabou sendo detida pela polícia após invadir uma residência em Los Angeles, nos Estados Unidos. E essa situação realmente é de deixar todos de queixo caído. O fato aconteceu em 2020 e foi aí guardado a sete chaves, mas agora acabou vazando na imprensa e a internet acabou espalhando aí esse fato que aconteceu. Isso porque a jovem foi convidada por um rapaz a ir numa festa em uma casa luxuosa em um condomínio fechado. A casa não pertencia ao rapaz, mas a mãe do rapaz tinha as chaves porque ela trabalhava ali com a limpeza da residência. E com isso os vizinhos perceberam a movimentação e logo acionaram a polícia. Com isso, a jovem acabou sendo detida. E segundo as informações, na delegacia ela se recusou a falar sem a presença de um advogado e foi encaminhada ao centro de jovens sobre custódia por um suposto ato delinquente. A sua mãe chegou a ser chamada e a jovem foi liberada. Que situação constrangedora, hein? Agora sobre o áudio que vazou de uma conversa de João Augusto com uma das filhas aí do saudoso Gugu Liberato, deixou todos de queixo caído. É isso mesmo. E segundo o divulgado aí pela revista, veja os supostos trechos em que os irmãos estariam se desentendendo por conta da posição adotada por João diante do processo. Em um trecho da conversa dizia, Você acha que eu não quero ver a mamãe feliz? Você acha? Perguntou aí o filho de Gugu Liberato. Acho. Você odeia ela? Respondeu a irmã. Que você acha que eu odeio a minha mãe? Sendo que eu estou querendo dar dinheiro para ela, disparou aí o jovem filho de Gugu Liberato. E você, o que achou aí dessa conversa sobre os dois irmãos João e Marina, filhos do eterno e saudoso Gugu Liberato? Deixe a sua opinião aqui para a gente nos comentários. E para receber mais vídeos como este, eu te peço que se inscreva no canal.